Música Bem vindos ao Machado do Pé Especial Hoje eu quero retornar a uma personagem da Bonelli que eu falei recentemente Eu fiz mais ou menos uma resenha de quem é a personagem Eu apresentei a Julia Kendall Que é a criminóloga e uma das principais heroínas Dessa editora italiana que eu venho falando já faz algum tempo Que é a editora Bonelli, publicada aqui no Brasil pela editora Mitos Bem, a edição que eu quero falar hoje é a edição número 100 Ela é comemorativa, foi lançada aqui no Brasil em 2013 E todos os números centenários, de 100, 200, 300 Da editora Bonelli, eles fazem alguma coisa especial Normalmente em cores Na verdade sempre foi em cores A edição, essa edição número 100, ela foi publicada na Itália em 2007 Mas aqui no Brasil acabou sendo trazida em branco e preto mesmo Segundo o próprio editorial Para tentar baratear, para tentar não encarecer ainda mais as revistas da Julia Da aventura de uma criminóloga Que por um bom tempo ficou na corda bamba se cancelava, se não cancelava A arte é bem legal Bem, os roteiros são do Giancarlo Perardi Em parceria com o Lourenço Calça E a arte é do Giorgio Trevisan E ela dá para perceber que existe um tratamento um pouquinho diferente do branco e preto tradicional da Julia Aqui a gente tem alguns, não tem aquelas cores sólidas Justamente porque entraria uma colorização entre essas linhas pretas e tal Um preenchimento maior Como é tradicional Nas cores mais quase aquareladas das revistas Aqui é uma edição do Tex 500 Que também é colorizada por ser uma dessas números centenários de 100 em 100 Mas enfim, ela não veio para cá colorida O preço se manteve em R$ 9,90 Mas foi impressa, foi lançada O título dela é Um Corpo que Cai Que não dá para ler quase, né, claro Mas ela vai... o Giancarlo Perardi, ele quer fazer algumas referências, claro Ao filme do Hitchcock, ao filme Vertigo Desde o início a gente tem alguma ideia do que ele quer trazer Dessa vertigem do filme original Na verdade, na verdade Toda essa referência ao Vertigo Ela é bem... Ela é bem de leve Ela ocorre bem de forma tangencial Na história a gente vai... a gente começa Conhecendo o passado de uma certa criança que tem sempre pesadelos E às vezes alucinações em questão de pessoas caindo de locais muito altos e tal Essa criança a gente vai ver algumas passagens dela durante a adolescência Depois durante a juventude Quando ele finalmente se torna adulto Com um trabalho legal de arquitetura Por causa de uma propaganda de um circo, né, um artista, um acrobata Ele acaba ficando extremamente perturbado E todo esse medo de altura Que o assombrava durante a vida dele inteira O faz ir para Garden City, né, a cidade lá da Júlia Onde está esse circo que ele viu a propaganda E pedir justamente para a Júlia Para ela ajudar a investigar o que acontece com a cabeça dele A Júlia é criminóloga e não uma psicóloga Essa investigação estranha Que o cara pede para a Júlia fazer Ela fala, ó, meu Eu acho que vale mais a pena você ir para um... Se tratar de um psicólogo, analista, qualquer coisa assim A Júlia não pode fazer nada Não tem nada a ver com o serviço dela Bem, ela passa o nome O telefone do outro detetive, né O amigo dela que sempre aparece nas histórias E de repente E aí muda a história Ela vai dormir Tem um pesadelo com palhaços Com circo e tal Até que ela conta para a empregada dela Que tenta entender Qual que é... o que aconteceu O que que significa esse sonho Mas enfim A história vai se desenvolver Numa linha de investigação A Júlia vai acabar Precisando investigar Ou se sentindo obrigada A investigar o circo que está na cidade Porque o Adam Mallory Que é o cara, a criança que foi Que a gente acompanhou o crescimento E foi pedir ajuda para a Júlia Acaba sendo assassinado Bem, a história vai se desenvolver a partir disso Tem várias linhas de investigações Que vão remeter algumas memórias Alguns elementos interessantes do passado Do circo, do passado do Mallory Que desde o início a gente sabe que ele é adotado E, bem Eu não vou contar mais Porque a Júlia As histórias da Júlia Elas são histórias de investigação Então qualquer pista que eu revele aqui Já vai adiantar Na hora da leitura As emoções das descobertas E as ideias que vão surgindo na nossa cabeça Então é isso As aventuras de uma criminóloga Número 100 Contou justamente essa história No circo Aqui a capa Que é uma capa bem Bem legal A gente tem um breve Uma breve passagem Sobre o passado da própria Júlia O circo Traz uma memória não muito agradável Para a personagem Mas essencialmente vai girar em torno Da investigação desse Adam Mallory E outra coisa interessante para levantar É que embora seja tangencial A referência a um corpo que cai É... Se vocês ficarem com o filme na cabeça A trama na cabeça Desde o início Talvez ele traga algumas dicas Do que possa acontecer no futuro O que eu acabei de falar Não é bem um spoiler É só uma dica Para se atentar Não apenas a história Mas a todo o volume Que é justamente O título faz parte dele Aqui a gente tem duas... Dois editoriais também Do Giancarlo Berardi Bem interessantes Um feito Para a história Para a Júlia Sem Italiana E outro feito exclusivo Para a edição brasileira Onde ele fala algumas Referências de coisas Que ele gosta no Brasil Amigos que ele tem aqui Então é uma... É uma coisa bem interessante Mas fora isso A edição não tem Nada demais Assim que chame a atenção Mas enfim Júlia Sem É mais uma edição Bem interessante De investigação Dessas aventuras De uma criminóloga Acho que vale a pena Quem gosta da personagem Fussar nos cebos E ir atrás Espero que tenham gostado do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Comentem aqui Se vocês já leram Essa edição número 100 Se vocês leram outras Histórias da Júlia E queiram me dar uma Uma sugestão Para eu ir atrás Tentar Falar sobre elas também Já falei que Num futuro Não tão longínquo Eu quero fazer um vídeo Sobre as As edições especiais Que contam Sobre as A Júlia ainda na faculdade Ainda cursando Escolhendo O curso de criminologia E tal Mas Eu vou deixar um pouco Mais para frente Eu tenho só duas edições Não sei se eu vou conseguir As outras Da coleção Mas enfim A gente conversa Aqui nos comentários Curtam o Chapéu do Presto Lá no Facebook também E até o próximo vídeo E bons quadrinhos E bons E bons E bons E bons E bons E bons Me laisser um pouco